Essa é a melhor placa de vídeo pra rodar tudo em 2K e com muito FPS. Eu tô falando da mais nova RX 7800 XT Nitro Plus da Sapphire. E será mesmo que ela substitui uma RTX 4070? E bom, no vídeo passado a gente pegou essa placa, assim que chegou abriu junto com vocês e fez alguns testes bem rapidinho. E aqui no canal a gente também já testou várias placas de vídeo da AMD, mas essa aqui em específico deixou a galera mais ou menos assim. AMD, babá! Bom, e se você não sabe o porquê que eles ficaram tão ansiosos e felizes, basicamente quando a gente fala de marcas e modelos de placa de vídeo, a Sapphire é uma das mais queridinhas pela galera no mundo do hardware. Principalmente no mercado da AMD, onde a Sapphire realmente tá bem presente. Ah, eu já fiz vídeo sobre a RX 7900 XT, caso você queira ver tá aqui nos cards, só que aquele lá era o modelo mais simples. Já esse que a gente tá te mostrando nesse vídeo é o modelo Nitro Plus, que é uma versão acima dos modelos Pulse. E galera, vocês não tão ligado, essa placa de vídeo geralmente vem alguns modelos, algumas unidades, são bem poucas mesmo. E a gente encheu o saco da Sapphire pra eles mandarem aqui pra gente, entramos em contato, em tudo quanto é mídia que tinha lá pra chamar eles, e a gente conseguiu essa placa de vídeo aqui. E detalhe, nós fomos o primeiro canal a receber esse modelo Nitro Plus aqui no Brasil. Porque como eu disse, são bem poucos modelos desses que chegam aqui pra gente. Então por isso, com certeza esse vídeo já tá merecendo seu like, vai? Deixa aí, aproveita aí. Então indo direto ao ponto, bora dar uma analisada nas características mais técnicas dessa placa. E olha, existe uma diferença bem interessante aqui na parte dos plocos, eu não sei se você reparou, mas comparado a uma 7800 XT normal, o desempenho que é entregado por essa placa é um pouco maior mesmo. justamente por conta do seu overclock de fábrica, que é como se fosse um presentinho pra você que comprou essa versão da Sapphire. E olha, pelo preço e desempenho, eu acredito que esteja valendo a pena, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho lá nos testes. Ah, e não é só isso não, a AMD lançou essa placa de vídeo junto com algumas tecnologias novas e algumas melhoradas. É, boa. Ah, e o que permitiu essa placa de vídeo aqui suportar essas tecnologias foi justamente a sua arquitetura, que é um pouquinho diferente e eu vou explicá-la pra vocês. Mas antes, deixa eu achar aqui alguém pra matar, porque, velho, meu time tá muito bom, cara. Bom, galera, a Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT estão estreando aí o novo silício Nave 32. Isso como uma forma de abordagem de desktops da AMD pra série 7000. Essa é uma GPU baseada em chiplet, assim como o Nave 31, que alimenta a série RX 7900, só que em escala reduzida. Então, em teoria, a gente tem menos input lag e mais desempenho por parte da placa de vídeo. Temos aqui também presente o RDNA 3, trazendo uma segunda geração de ray tracing pra AMD. E esse update veio forte, só que a gente precisa ver como que ela vai se sair na prática também, é claro. Ah, e o que eu não podia esquecer é o Fidelity FX Super Resolution 3, que é uma grande jogada, uma baita virada por parte da AMD. Inclusive, um grande avanço pra essa tecnologia, até porque eu acho que quase todo mundo pode desfrutar dela. Além, é claro, de trazer algumas melhorias e updates nas estruturas das engines, que é muito importante pra otimização da nossa placa. E sim, eu sei que você já teve alguns problemas com os drivers de vídeo da AMD, mas fica tranquilo, porque nessa série 7000, eles deram uma baita melhorada. E olha, nessa altura aqui do campeonato, eu já tinha alguns pontos ali que eu falei, hum, interessante, mas ainda me faltava alguma coisa ali pra me convencer realmente a comprar uma placa de vídeo dessa. E aí que a gente entra no design e na estrutura da placa de vídeo, que tem bastante coisa, então se segura. Pra começar, ela é um modelo Triple Fun, então é uma placa bem parruda. O seu dissipador já conta com 5 heatpipes pra dissipar da melhor forma o calor dessa placa de vídeo, mesmo com o uso em 100%. Então assim, a AMD já tá meio que precavida ali, né, com a questão da refrigeração. Que, né, ele já tem um histórico, de certa forma, ali, de placa que esquenta, processador que esquenta, então dessa vez eles vieram preparados. Ah, e segundo a Safari, as fãs da GPU utilizam o rolamento Dual Ball Barrier, que em poucas palavras tem uma vida útil superior a outros modelos de rolamento. E se você quiser saber um pouquinho mais de ventoinha e rolamento, que é um pouco mais técnico, eu vou deixar pra vocês aqui nos cards um vídeo completinho que a gente fez. Então, depois que esse vídeo acabar, se você quiser, assiste lá. E galera, por todo esse conjunto de refrigeração, desempenho, ela é uma placa um pouco maior. Inclusive, ela tem 3 slots de sustentação, então no caso são umas 3 baias ali pra você instalar no seu gabinete, né, é bem grande. Pelo menos pro nível dela, eu imaginei que fosse o estilo de uma 4070, mas ela ficou próximo ali de uma 4090. E claro, um ponto que pode deixar uma galera contente na hora de comprar essa placa de vídeo aqui, são os LEDs. Afinal, né, que placa de vídeo que não tem RGB não dá FPS, cara. Olha só que chique, cara. Eu nunca tinha visto nenhuma placa de vídeo fazer o que eles fizeram aqui. Eles colocaram uma barra lateral que fica ali do lado da placa de vídeo, né, então quando você tá de lado você consegue ver ela. E ela é muito bonita, é bem difusa e tem um RGB bem chamativo. Tá escrito Radion, tem o loginho ali do Ultra Plus, né, então dá um charmezinho a mais pra essa placa de vídeo. O único porém é que eu ainda não consegui colocar esse cabo de energia passando de uma forma que ele não atrapalhe a visão do RGB e também não fica estranho na parte de cima. Porque ali na parte de cima também, onde tá escrito Radion, ele fica aceso, né, também é um RGB bem bonito e chamativo, assim como a barra lateral. Ainda falando sobre RGB, nesse modelo em específico, dá pra você sincronizar tudo com a placa mãe. Já que dá pra você conectar um cabo a RGB na placa de vídeo e na placa mãe. Esse cabo, inclusive, vem junto com a própria placa de vídeo. E ela fica do lado da conexão de energia, que usa o padrão de 8 pinos, que é diferente das placas de vídeo da NVIDIA, que recentemente começaram a adotar o PCI 5.0 nos seus conectores de energia. Ah, e galera, aqui na frente ainda tem um conector pra uma entrada de fã. Eu sei que é meio difícil você usar e tudo mais, porém tá disponível caso você precise. E galera, só pra lembrar aqui que essa é uma placa de vídeo que tem 2 anos de garantia direto aqui no Brasil. E esse é um fator muito importante a ser levado em consideração na hora de você comprar uma placa de vídeo, né? E quando a gente fala de 2 anos de garantia, é muito bom pra você ter uma segurança a mais na hora da compra. Porque, né, uma placa de vídeo geralmente não é uma peça tão barata. E você ter esse um ano a mais ali do que geralmente é o padrão de mercado, é muito interessante. Porque se tem algum probleminha ou outro, você vai mandar pra garantia, ela vai voltar direto aqui no Brasil e vai tá tudo certo. E galera, tem uma outra coisa que eu dei uma olhada nessa placa de vídeo aqui que muitas outras não tem. Inclusive, comenta aí se a sua placa de vídeo tem, já dá uma olhadinha aí. Que é o like que você vai deixar nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho pra dar aquela fortalecida e não perder nenhum conteúdo, beleza? Ah, e se você quer pagar mais barato nas placas de vídeo ou em outros componentes, entra no nosso grupo do Telegram, lá tem muita oferta. E claro, a gente tem uma comunidade bem legal pra tirar suas dúvidas. Entra lá, hein? E não esquece do like. Bom, agora eu vou jogar um pouquinho e falar pra vocês o que eu achei dessa placa de vídeo. Bom, começando pelo recém-update ou recém-lançamento, o CS2. A gente rodou ele em três partidas no mata-mata no mapa Dust2 pra pegar uma média, que pra quem não sabe, esse modo é que ele puxa realmente muito mais da máquina pela quantidade de players que tem na partida. E aqui, em Full HD, com todos os gráficos no máximo e o FidelityFX desligado, nós alcançamos uma média de 247 FPS com picos por volta de 300 FPS. E o 1% ficou na casa dos 121 FPS, que é basicamente o menor FPS que você vai pegar em 1% das suas gameplays. E o legal, cara, é que assim, agora dá pra ver de fato que o CS2 tá puxando bem mais a placa de vídeo. Ele não puxava tanto, né, da placa de vídeo, era mais do processador, por conta de ser um jogo mais simple-bound, realmente utilizar mais o single-core ali do processador. Só que agora, com essa mudança de Engine pra Source 2, tá dando pra ver que ele tem um consumo mais equilibrado, por assim dizer. Isso é bem interessante. E o máximo de clock que a gente conseguiu pegar nessa GPU aqui foi de 2.691 MHz, que é um clock muito bom pra essa placa aqui. E só lembrando pro pessoal que é mais competitivo, você vai conseguir tirar mais FPS ali no modo 5X5. E agora eu vim pro recém-lançado Starfield, que é um jogo de mundo aberto que deu o que falar. Porque ele tem uns gráficos muito bonitos e a gente testou, é óbvio, com os gráficos no talo. No nosso primeiro teste em Full HD, a gente alcançou a média de 77 FPS e o FSR tava desligado pra gente ver melhor o desempenho bruto da placa. Mas pensando no que a AMD diz como proposta pra essa placa, a gente colocou a resolução em Quad HD, que é o famoso 1440p ou 2K. E aqui, na minha opinião, foi até uma surpresa, porque a média de FPS ficou na casa dos 69 FPS. E se você notar, a gente tem uma placa que tá rodando na maioria do tempo em 100% de uso. E a temperatura novamente surpreendeu a gente, porque ela ficou entre 59 a uns 63 graus. Isso jogando em 2K. E a média foi de 64 graus com o jogo no máximo. E por último, o Cyberpunk também recebeu uma DLC esses dias. A gente testou ele em diferentes cenários. Primeiro, em Full HD, com os gráficos também no talo e com FSR e Ray Tracing desligados. A gente tirou a média de 118 FPS e uma mínima de 87 FPS. Agora, subindo a resolução pro Quad HD, a média que a gente tem fica na casa dos 84 FPS e a mínima de 63. Mas agora, ativando o Ray Tracing no modo Psicopata, que é o mais alto que a gente tem de configuração de Ray Tracing, obtivemos o Quad HD com 31 na média de FPS. E galera, aqui, usando essa placa com essas configurações, o máximo de temperatura ficou com 65 graus e o consumo na média de 250 watts por parte da placa de vídeo. E por fim, a gente adicionou o FSR no modo Desempenho junto com o Ray Tracing e a gente conseguiu aumentar ali pra 68 FPS, o que tá muito bom. Então, essa realmente é uma das melhores placas pra rodar tudo em Quad HD ou em 2K? Bom, galera, deu pra ver aqui que em alguns jogos em 1080p já era de se esperar. Ela se saiu muito bem com os gráficos no talo. Já em 2K, ela se saiu bem também com os gráficos no Ultra. Em vários jogos, ela ficou acima dos 60 FPS. Pra quem gosta de jogos Storm Mode, é bem interessante. Mas a gente viu que o Ray Tracing exige muito da placa e nesse caso, pra obter um melhor desempenho, você vai ter que recorrer ao FSR. E essa placa de vídeo tem um consumo bem legal pelo desempenho que ela entrega. Isso porque a gente ficou na casa dos 230, 250 watts ali de TDP com o jogo, na maioria das vezes, no talo, a placa de vídeo quase 100%, sabe? Tanto é que a gente nem atingiu ali, em muitas vezes, os 288 watts de TDP que ela entrega. Então, uma boa fonte de 600 watts já dá conta dessa placa de vídeo aqui. E o que realmente impressionou é a gente utilizando essa placa em praticamente 100% de uso a maioria do tempo, sem ar-condicionado aqui na sala, ela ficou na casa dos 60 graus. E isso é até que um pouco assustador, né? Assustador de bom, né, galera? Porque 60 graus pra uma placa desse nível, eu acho que tá muito bom. E a cereja do bolo fica por parte do design, que ela tem uma barra ARGB pra você sincronizar toda a iluminação do seu setup, que é um ponto bem difícil, né, se a gente considerar vários outros modelos que a gente encontra no mercado. Olha, essa placa de vídeo é uma ótima concorrente da 4070. Só que se a gente compara os preços, fica um pouquinho complicado. Isso porque a gente ainda não encontrou muitos lugares vendendo essa placa pra tirar uma média de preço. Mas vale lembrar que essa linha, a Nitro Plus da Sapphire, é a mais topo de linha da marca. E se a gente comprar com modelos do mesmo nível da Nvidia, essa é uma placa que com certeza acaba sendo competitiva por parte da AMD. E bom, agora me diz aí se essa placa tem um espacinho no seu setup. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!